Olha o carrinho, olha o carrinho. São eles, são eles. Matei, fiquei sem capacete. Vamos morrer. Estou a morrer também. Já estou a morrer. Onde é que vocês estão? Eu não vos vejo, estou longe de vocês. Estou a ouvir estirmo e não vos vejo, caralho. É no meio de baixo. Ok, também estou no meio do baixo, caralho. Está aqui uma carrinha verde. É nessa carrinha, é nessa carrinha. Estou na casa azul, estou na casa azul, acurado. E para esta carrinha? Onde, atrás da carrinha? Na casa azul, tem aí uma casa azul ao lado da carrinha. Do outro lado? Tem uma branca. Tem, acho que sim. Onde é que eu consegui vim para as duas? Ainda estou vivo. Ainda estás vivo? Ainda estou para as balas por aqui. Ainda estás vivo? Onde é que vocês estão? Estou na casa de branca ao lado da carrinha. Ah, está-se onde é que estás? Estás aqui ao meu lado. Eu estou na casa azul. Eu acho que está aqui um gajo ao pé de mim. Ah, está aqui o GTA. Está aqui um gajo aqui neste, olha. Onde eu estou? Também vai para a carrinha, caralho. Olha o gajo. Ai, é nosso. Eu vou dar a luz. Não estava aqui ninguém. Tira para o outro lado. E eu e outro. Sim. É um gajo. 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 Eu estou na frente! Estou na janela, não o vejo. Nesta de jandache? Não, a do lado. A branca. Cinzenta, cinzenada. A de verde? Onde o mic está a apontar, onde o mic está a apontar. Ah, já te vi lá dentro. A cinzenta, né? A do carro. Tem que ter o carro na garagem. O que é que os lutos têm, meu? A gente é ali! Estão indo! Matei. Bem... Bora fazer resto, Neus? O outro está... Estou a fazer bandages que eu não tenho bandages. Tem que matar, olha. Querem matar-me, porra. Estão a batir, nem sei de onde. Olha que engraçado. Eu estou na casa de jogo. Estão na casa de jogo a avançar para ti. Estão a avançar para ti, cuidado. Estava num sítio atrás das coisas onde estavas. Já vi, já vi. Estão três gajos lá. Ai, é com o caralho. Eles estão a avançar para casa. Eles estão a vir aqui, olha. Eu não tenho o tiro. Parece que nem um tiro. Ah, estava a choro Matei Boa Eu não tinha armas também, foda-se Tinha ali um migo com AR, foda-se, esqueci-me dessa merda, caralho Ah, agora não vou jogar sozinho Vamos lá, pequena Matei tão lindo estes dois gajos Pessoal, são cinco, da vossa equipa Os IDEA são cinco já? Sim Sem ninguém saiu, entretanto Da boa Acabei de matar dois muito lindo, mano Puta de jogo, caralho Que LOL está quieto, é só H1 Foda-se para a cabeça Já ao final da semana vou ter... MATEI MATEI LINDO 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 PUTO LINDO 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 Ah, quase que matava este, mas... Ah, quase que matava este... Eu não sabia que as bolas da capa furam as merda de madeira As bolas da capa, pessoal, furam as cenas de madeira Não sabia E ele arrancou o meu capacete, vejam aí no estranho E abre E aí E aí E aí E aí